Linhas puras e materiais brutos. Essa mistura deu certo no projeto de uma casa em Biguassu. Confira! O entorno da casa em Biguassu é privilegiado. O imóvel é vizinho de uma marina. Para aproveitar a vista, Rogério trouxe muitos panos de vidro para a fachada de linhas puras, que dá ênfase à volumetria e à contemporaneidade. Para equilibrar o conjunto, também entraram materiais naturais na composição. Rogério, proposta do projeto arquitetônico dessa residência no que diz respeito ao estilo primeiro? Na verdade, a proposta desde o início foi ser um estilo contemporâneo. Eu posso dividir a casa em dois blocos, na realidade. Então, o primeiro bloco seria a casa em si, bem contemporâneo, com bastante tecnologia. a questão de trazer alguma coisa de justicidade para a casa, mas não é o tópico da casa. Que é a sacanjiquinha. Isso, a canjiquinha, madeira de emolição na entrada da porta. Alguns móveis com madeira de emolição. E o outro bloco seria a parte realmente da questão da área de lazer, que essa sim foi feita na concepção algo mais rústico, com bastante madeira, ou de demolição ou certificada. Hoje eles aproveitam, utilizam bem mais essa área na realidade do que a própria casa. Lá tudo acontece. E falar dessa canjiquinha, é um elemento que veio para ficar. Parece que entrou em cena há uns 6, 7 anos e permanece em alta. Com certeza, nunca mais sai a mesma coisa da madeira de emolição. São elementos mais naturais, rústicos, posso até dizer, que realmente contrastam bem com o contemporâneo na realidade. É composta de que essa canjiquinha? Na verdade, é uma pedra filetada, é a pedra São Tomé, na realidade. A gente faz filetes e aplica como estilo canjiquinha, na realidade. Entrou a porta principal, a porta da entrada em madeira de demolição. Mais um desenho reto. É, assim, como a casa, na realidade, é contemporânea, a característica é mais linhas retas, na realidade. Então, todo o imobiliário da casa são linhas retas. A porta é uma parecida diferente. Na residência, prevalecem as linhas retas. Já a piscina ganhou formas orgânicas e uma cascata. A questão da área de lazer é bem diferenciada do que é a casa. A casa é mais contemporânea. Já a área de lazer é bem mais orgânica, um movimento de formas mais fluídas, na realidade. Então, tem muita madeira de emolição, tem becas de madeira, formatos mais arredondados, no próprio imobiliário. Na pedra solarium também. Na pedra solarium também, que é um piso térmico, que é bem interessante. O próprio formato da piscina, eles são arredondados, são curvas no spa, que existe na piscina também. O que foi pensado para o paisagismo aqui? Foi feito um projeto em parceria com o Álvaro Rodrigues. Então, como nós não queríamos ter calçada ao redor da casa, foi feito tudo com vegetação, vegetação mais longitudinal, para justamente evitar o paredão na casa, porque o tênis é muito estreito e a casa é muito alta. Então, foi feito vegetações mais altas, não tem calçada, tem dormentos, tem vegetação, bolachas de madeira, coisas mais orgânicas que levam ao que seria, na realidade, a área de lazer. Então, traz de uma área mais contemporânea que é a casa e direciona onde seria a área de lazer na casa. Essa vegetação vem a esconder o muro também? A ideia é essa, porque como existe um padrão de muro que eu sou obrigado a respeitar no condomínio, a gente quis que uma vegetação mesmo dê uma diminuída nessa altura. Então, existe a canjiquinha também aplicada na fonte, aplicada na casa de máquinas, lá atrás. Em pontos estratégicos, o paisagismo foi trabalhado de forma adequada, é o caso dessa fonte usada aqui perto da cozinha? Claro, claro. Na realidade, a fonte, como era um caminho muito comprido, então vamos passar uma fonte cortando o caminho em dois, ao mesmo tempo valorizando quem está dentro da casa, perto da cozinha, da sala de estar, o barulhinho da água, o próprio visual da água, na realidade, né? Uma vegetação mais densa, próxima dessas áreas, realmente, que é interessante. Outra boa sacada no paisagismo é essa caixinha de alvenaria, que na verdade esconde parte da área de serulismo. Justamente. Como eu te falei, o negativo do terreno, digamos assim, é que o terreno é muito pequeno, estreito, então não tem onde botar na realidade a área de varal, canil, essas partes assim. Então foi feita uma caixa de alvenaria, com madeira de demolição, e fica escondido, na relação a um paisagismo, ele fica escondido no paisagismo, no caso. Esse ripado de madeira, qual a função? A ideia do ripado foi para a ventilação, né? Então esse ripado, ele existe, são toras de madeira de demolição, que entre elas passa o vento, passa o ar, e também no chuveiro, acontece a mesma coisa. Leveza e fluidez serviram de base para o projeto de interiores da residência. Quem passa pela porta pivotante executada em madeira de demolição, já consegue visualizar o outro lado. Para isso, Rogério abriu mão dos excessos, elegendo poucas e boas peças para a ambientação. Um espaço mais formal de jantar também foi descartado, com o uso de uma grande mesa de madeira de demolição, com oito cadeiras charlesimes transparentes na cozinha. Não havia necessidade de uma sala de jantar, porque não faz parte da cultura do nosso cliente. Hoje a gente prefere uma cozinha ampla, como é o caso que acontece aqui, com uma mesa para oito pessoas, e que tudo acontece nessa mesa de cozinha, né? Já é realmente a sala de jantar deles. Essa sacada da bandeja giratória funciona bem? Ah, funciona. Nossa, é uma praticidade, porque isso é uma mesa grande, na realidade, né? Então, se não fosse a giratória, foi muito difícil as pessoas servirem, né? E realmente facilita bastante, é bem prático. No ambiente de estar, sofá, mesas de centro e laterais, e poltronas giratórias, são da Solucede. Todas as peças assinadas foram compradas na Solucede, né? São elementos de design internacional, tem muitos aqui. A casa, como um todo, ela funciona como vai funcionar como um portfólio para o nosso cliente, na realidade, né? Porque ele é dono de construtora, ele gostaria de mostrar um pouco o trabalho dele para clientes, né? Para fornecedores, para pessoas que, no futuro, venham construir. Ele constrói prédios há muito tempo e está entrando nessa área de construção de residências de alto padrão também. É, exatamente. A ideia dele é, a partir da casa, começar a construir casas do mesmo padrão que ele tem na dele. Então, nada melhor do que a casa dele como se era meio de um grande showroom, que seria o nível que ele gostaria de ir para frente, na realidade. Outro foco de atenção do projeto é a automação. A escada com degraus cobertos em mármore nobre e corrimão em aço inox também é destaque do projeto arquitetônico. É, realmente é um material bem atual, na realidade, que se usa bastante. E também, como tem as linhas mais retas, também cabe bem no guarda-corpo, né? Tanto nas sacadas quanto na escada principal usar esse tipo de material. Eu tenho a escada como um quadro, na realidade, né? Eu estou subindo a escada, eu estou visualizando todos os ternos. Isso que é bonito. Eu me tenho para o jardim do inverno que eu tenho no pedélio, com toda a questão de iluminação cênica, tudo que é interessante, que vai visualizar bem a escada, né? Eu tenho o teto inclinado e eu tenho a automação de torres persianas também, né? No segundo piso da residência, o mezanino abriga um canto para relaxamento e leitura. Na circulação, foi usado um painel de arame de Marinela Goulart. São três suítes. Na suíte das filhas, Rogério optou pelo branco para a marcenaria. A base é neutra para resistir à passagem do tempo. Já os acessórios e cores de paredes são mais fáceis e baratos para mudar, seguem o gosto das meninas. A ousadia marca o layout da suíte master. Fica tudo integrado, exceto a sauna. O branco aqui predomina. Destaque para as pias da Deca e para o box que combina vidro temperado e aço inox. e aço inox. Obrigado. Obrigado. E aço inox. Obrigado.